Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabarão ali Quando os meus pés se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram Me mandaram para a terra de Lodebá Terra que se chamava esquecimento E naquele lugar Sozinho fiquei Humilhado Desamparado Mas no coração havia uma esperança O Rei O Rei prometeu Não se esquecer De mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do Rei Na cidade Vou ver Entrar Pra me buscar Eu vou me assentar Na mesa do Rei Eu vou comer Na mesa do Rei E todos que me humilharam Vão me ver em mim E vão ter que saber Que fui convidar Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu Pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquecer De mim Agora que é Deus Ele vai cumprir O que Ele prometeu Na tua vida Ele é Deus Ele é Deus Mas no meu coração Mas no coração havia Uma esperança O Rei prometeu Não se esquecer De mim E aí Eu sei que esse dia Vai chegar É a carruagem do Rei Na cidade Você vai ver entrar Pra te buscar Você vai se assentar A mesa do Rei O poder A mesa do Rei E todos que me humilharam Vão me perder E vão ter que saber Que foi bom E agora sim Eu vou receber As terras Que perdi E todos os tesouros Que meu Pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida É assim Quando Deus Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece E a sua vida Foi levando É assim É assim Quando Deus Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece É assim Quando Deus Não se esquece Não se esquece Não se esquece O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs o novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensar de mim. A minha vida está guardada no Senhor, me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu, a construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia, no corão celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, o resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é saber que um dia, no corão celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, 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 para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Só tem que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é só que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre o abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre o abraçar 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 É pena eu passar Que a informação é só assim Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar a mesa como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você O seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz da pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz à pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta Que os negrãos se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande Pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz Pro universo ouvir Eis que um novo vencedor Está chegando aí E vai impactar o mundo Com a sua história Ele surgiu Do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigante Tantos desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consolador Mora em mim Sinto vazio Quando estou Longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos Me fazem Viver Consolador Não vai embora Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consolador Espírito Santo Mora em mim Sinto vazio Sinto vazio Quando estou Longe de ti Perdoa o meu coração Espírito Santo Espírito Santo Fazer Fazer Viver Quando Quando Minha alma se cansou Fostes Minha força Para seguir Quando Meu coração Calou Fostes Intercessor O meu Ajudador O meu Consolador Fiel Consolador Ó Espírito Santo Não sai daqui Não sai de dentro de mim Meu peito dói Minha alma chora Minha alma chora Quando Não está aqui Consolador Consolador Mora em mim Sinto vazio Quando estou Longe de ti 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 O que posso ver Se não vale De ossos secos O que posso dizer Se já se foi A esperança Nossa vergonha Está exposta Debaixo Do sol Há muito Tempo Se foi alegria Não há Espírito Não há palavras Filho do homem Mude a história Com tua boca Profetiza Volte Volte a alegria Venha Espírito Haja Palavras E ressuscita E ressuscita Ó terra Que estava morta Ó vale De ossos secos Volte a respirar Respirar Posso ouvir O som do avivamento A morte A morte Tomando Vinda Ressuscita O que posso ver Se não vale Se não vale De ossos secos O que posso dizer Se já se foi A esperança Nossa vergonha Está exposta Debaixo Do sol Há muito Tempo Se foi alegria Não há Espírito Não há Palavras Filho do homem Mude a história Palavras Com tua boca Profetiza Volte a alegria Venha Espírito Haja Palavras E ressuscita Ó terra Que estava morta Resuscita Que estava morta Ao vale De ossos secos Volte a respirar Eu posso ouvir Posso ouvir Posso ouvir O som do avivamento A morte A morte Tornando Vinda Vinda Ressuscita Ressuscita Ó terra Que estava morta Que estava morta Ó vale de ossos Vossos secos Vossos secos Volte a respirar Eu posso ouvir Eu posso ouvir Eu posso ouvir O som do avivamento A morte Se torna a duvida Ressuscita, ressuscita E ressuscita A terra que estava morta Ao vale de ossos centros Volte a respirar Eu posso ouvir Posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vida Ressuscita Quem é ele? Quem é ele? Que faz do mais pra vir o mar O seu chão Que sua voz é bem mais forte Que o som de um trovão Que o vento pra mostrar sua força O pede permissão Quem é ele? Que o mais forte dentre os fortes Pra ele é nada Que lá na cruz se entregou Por nossa causa Mas ao terceiro dia Ressuscitou Quem é ele? Que as trevas só mostram seu rosto Até ele chegar E a tristeza salta de alegria Quando ele está Presente agindo no recinto Pra lá e pra cá Quem é ele? Que o mais fraco entre os fracos Com ele é mais forte Que nunca perdeu pra ninguém Nem mesmo pra morte É o criador da criação É a água e também é o pão É o filho de Deus esperado É o leão É o alfa, o ômega, o princípio e o fim O Cristo coroado, o que morreu por mim Imperador da terra O leão da igreja O que entra na guerra Pra lutar tua peleja A porta, a arpa, o pão, a solução O que recebe como cheiro a tua adoração O governador de tudo O rei de Israel O grande que não falha e que não erra É o leão Próspen-se diante daquele que o globo-terro reconhece como seu Criador Ajoelhem-se diante daquele que subsiste de eternidade em eternidade Venerem o filho de Deus Adorem ao Cristo ressuscitado Sejam gratos pela sua misericórdia E temam a sua justiça Estejam de atalhar vigiando Pois não sabeis nem o dia e nem a hora Em que ele é de vir Não olhem para trás Pra cima é a direção Pois na primeira vinda Ele veio como cordeiro Mas na segunda vinda Ele virá como rei Como leão Exaltado Exaltado Magnificado Coroado Adorado Grande Poderoso E forte Filho do Altíssimo Que desceu ao abismo E tomou a chave do inferno e da morte O que era O que é E o que sempre será Cabeça da igreja O leão de Judá O alfa O homem É o princípio E o fim O Cristo coroado O que morreu por mim Imperador da terra O leão da igreja O que entra na guerra Pra lutar Tua peleja A porta A água O pão A solução O que recebe Como cheiro A tua adoração Governador de tudo Rei de Israel O grande Que não falha E que não erra A porta A água O pão A solução O que recebe Como cheiro A tua adoração Governador de tudo Rei de Israel O grande Que não falha E que não erra É o leão 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 Jamais esquecida Pelo seu criador É o leão É o leão O leão É o leão Que está dizendo Que está dizendo Você já perdeu Pois você é uma Preciosidade Carimpada por Deus Quem olha seu exterior Não vê nenhum valor É o leão Mas quem sabe o quanto você vale É o leão É o leão Deus não vê É o leão 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 Amém Amém Você quer levantar tua mão e adorar o nome do Senhor por isso? Aleluia Sou o inimigo que está dizendo que você já perdeu Por isso você é uma preciosidade carimpada por Deus Quem olha seu exterior não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador Tirou você do carro, nas águas do Espírito lavou Entre os cascários, uma pedra linda o Senhor achou Um diamante bruto que caiu nas mãos do lapidador Por não ter como o homem vê, você tem valor Olha só! Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado, traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade jamais excessiva Que lindo pelo seu criador Entre os chamados tu és escolhido Amado do Senhor 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 Nunca se esqueça disso Entre os chamados Entre os chamados tu és escolhido Amado do Senhor Entre os chamados tu és escolhido Amado do Senhor 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 Amém. 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 Levanta a tua mão pra cima aí adorador. Diga sim, Deus. No meu coração existe a tua essência A essência de um verdadeiro adorador Se é verdade isso, se você é um adorador, abra a tua boca, o teu coração e louva comigo Existe no meu coração a essência da adoração Sou um instrumento teu, um vaso teu Como a harpa nas mãos de Davi Como a Zafi quero te servir Separado como foram os filhos de Levi Te adorar e tua presença sentir Quero entrar no tabernáculo, desvendar seus mistérios Nem deseja ter nas costas, quero ver bem de perto A presença tua glória quero contemplar No sinal e face a face contigo começar Se preciso dou a vida pra arca carregar Mesmo escando em Babilônia teu nome proclamar Como o serbo busca as águas pra se desaciar Ser fiel no cativeiro como os filhos de Corá Diga! Santo és Santo és Meu louvor é como chama, como um vento que derrama Em sinal de reverência próximo aos teus pés Santo és Santo és Como a harpa nas mãos de Davi Como a Zafi quero te servir Separado como foram os filhos de Levi Te adorar e tua presença sentir Quero entrar no tabernáculo, desvendar seus mistérios Nem que seja pelas costas, quero ver bem de perto Tua presença tua glória quero contemplar O sinal e face a face contigo começar Se preciso dou a vida pra arca carregar Desde que estando em Babilônia teu nome proclamar Como o serbo busca as águas pra se desaciar Ser fiel no cativeiro como os filhos de Corá Levanta as mãos Santo és Solta a voz Santo és Meu louvor é como chama, como um vento que derrama Em sinal de reverência próximo aos teus pés Santo és Santo és Meu louvor é como chama, como um vento que derrama Em sinal de reverência próximo aos teus pés Santo és Santo és Santo és Santo és Meu louvor é como chama, como um vento que derrama Em sinal de reverência próximo aos teus pés Santo és 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 Existe no meu coração A essência da adoração Oh 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 Santo és Santo és Santo és Meu louvor é como chama Em sinal de reverência próstata Santo és Santo és Santo és Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama Santo és Santo és Santo és Se você levantasse as duas mãos Levantasse as duas mãos Comigo Diga comigo Santo Santo Mais forte diga Santo 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 és 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 Cobriram o rosto do Senhor Com duas os pés e com duas asas Eles voavam E clamavam uns aos outros Dizendo o que, igreja? Dizendo o que, igreja? Mais forte, dizendo o que? Eleita de Deus, herdeiro do Senhor Levanta as duas mãos pra cima Amado, subiu e decanta a asa Vamos declarar que Ele é santo Fecha os teus olhos comigo Levanta as tuas mãos pra cima Levanta as tuas mãos pra cima E diga o mais forte que você puder Pra estremecer o lugar Diga santo 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 Mais forte, diga santo 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 Assim ó Santo 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 Chega lá em Cana, Amarai Santo 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 Assim grita Santo 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 E toda a terra está cheia da sua glória Toda a terra está cheia da sua glória O que? O que? O que? O que você tem de ter 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 Legenda por Sônia Ruberti